Normalmente a roubar aquela bola, mais de uma perda de bola para a equipa do Damai, depois de um contra-ataque bem do lado, ele leva 5 pontos. Eldridge ali, muito bem, João Álvaro, do Pestear, muito bem, Eldridge, 3 pontos, bomba! François, 1 contra 1, grande corte, muito bem da Mathieu Eldridge, Tamek Mitchell, Crassimir, soltar a bola para Mathieu Eldridge, bomba! Aventar ali a carga, mas já não ter um lançamento equilibrado, ataque para a Académica, François, canto, Eldridge, bomba! A equipa da Académica, Tamek Mitchell, Eldridge, bola no canto, Nuno Brito, 3 pontos, bomba! Alguma sorte ali, não sei o que é que se passa, aliás, é um passo difícil. Aventar ali, não sei o que é que se passa, aliás, não sei o que é que se passa, aliás, não sei o 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 que A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL